Existem denúncias de players sobre gigantes no Minecraft Com vários vídeos fakes dentro do YouTube Eu passei mais de 48 horas pesquisando Lindas de gigantes reais dentro do Minecraft Que são muito assustadoras Meu Deus, eu não acredito, mano, isso daqui é real Não, 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 sai daqui, sai daqui Isso daqui é o fórum oficial do Minecraft Que tá escrito aqui, ó, Lula Gigante Uma Lula Gigante foi encontrada em meu mundo Era uma Lula como qualquer outra, porém muito grande Eu vi ela no meio do oceano profundo Apareceu de forma rápida Não consegui mostrar pra vocês Mas acreditem, é real Infelizmente eu não tenho nenhuma imagem Até porque esse post foi excluído O que torna ainda muito mais estranho Mas o usuário comentou aqui embaixo Cuidado, crianças, a seed usada é essa daqui Bom, primeiramente o nome desse mundo vai se chamar Lula Gigante Ativamos aqui, ó, alguns comandos E é claro, o principal de tudo é a seed Tá, uma coisa muito estranha que eu tô percebendo É que esse mundo tá demorando muito pra tá sendo carregado Tá, beleza, entrei aqui no mundo E eu já dou de cara com o oceano Ó, uma coisa que eu vou fazer é aumentar muito a minha renderização Porque eu tenho que observar todos os detalhes desse mundo Bom, é claro, a coisa mais padrão do Minecraft é a geração de mobs Então aqui a gente consegue tá encontrando Lulas Como o usuário tava no mundo dele A gente vai pegar o barco e vai direto pro oceano Como aquele usuário não deu nenhuma coordenada da onde essa Lula apareceu E eu tô exatamente há 4 dias dentro do Minecraft E aos poucos eu tô começando a achar que é tudo mentira Pô, ô, ô, calma aí Vocês viram isso? A parada é essa, véi? Por que que tem um monte de bolhas por aqui? Ah, tá, isso daqui eu acho que não é normal dentro do Minecraft Ah não, na verdade é assim Porque tem um monte de magma aqui embaixo Bom, eu realmente pensava que ia ser alguma coisa diferente Mas aparentemente não Eu tenho que continuar explorando O problema desse mundo é que ele realmente é todo feito por água Então assim, gente, eu não consigo enxergar nada além de nada Se repara muito bem, nem estruturas tem aqui por perto A única coisa de diferente que eu achei Foram esses magmas aqui embaixo Uou, 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 calma aí Ué, mas será que eu tô no lugar errado? Gente, eu tenho quase certeza que tinha muito magma aqui Caramba, que parada é essa, véi? Ai, não, 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 tô morrendo sufocado Calma, sobe Alguém pode me explicar o porquê que aqueles magmas sumiram? Eu tenho aqui comigo duas evidências daquela Lula gigante O player acabou tirando essa print E dá pra gente notar que tem uma Lula aqui no fundo Eu tenho que confessar que essa imagem me causa um pouco de medo Gente, eu não sei se vocês estão reparando Mas olha o tamanho dessa Lula E aqui pra frente não tá renderizando nada Nenhum bloco Ou seja, ela tava muito mais muito longe Já nessa outra imagem A gente pode reparar que tem Lulas normais Porém aqui no fundo Olha só isso daqui Gente, é um formato de uma Lula Eu não sei se é ela necessariamente Mas se a gente reparar e comparar com essas Lulas aqui do lado Mano, tá parecendo muito Uma curiosidade é que todas essas imagens Estão em um oceano mais profundo Por exemplo, nessa imagem galera Se liga só o tamanho dela Então é por isso que eu tô nesse site Que é um gerador de seed E nele a gente consegue tá vendo portais, vilas E o mais importante são locais profundos dentro do Minecraft Então eu venho aqui nessa parte de seed Coloca a seed que a gente tava usando E agora é necessário achar uma parte profunda dentro do oceano Até agora eu não tô encontrando nada dentro desses oceanos Tipo, tudo bem raso Uou, uou, uou Calma aí Mano, olha o tamanho dessa área Eu já salvei todas as coordenadas Então eu vou direto pra lá E eu tenho que confessar que eu nunca tinha visto aquilo antes Eu sei que estão me aproximando das coordenadas Pois aqui tem uma parte que é mais escura Ou seja, atrás de mim tem água clara E agora a gente vai entrar no oceano profundo Que são águas escuras Uou, uou, uou Calma aí, o que que é isso? Cara, por que que tem um monte de peixes? É que esses daqui são itens de peixe Ou seja, tem um monte de peixe morto aqui por perto Tá, eu tenho que confessar que isso daqui é muito mais muito bizarro Mas enfim, vamos só seguir em frente Ignorar tudo isso daqui que tá aparecendo Nosso objetivo é achar essa lula gigante Ó, tem um templo do oceano bem ali Bom, aqui do lado tem algumas lulas Só que dá pra gente perceber que tá tudo normal Ó, eu tô vendo que ali na frente tem uma estrutura Mas eu ainda tenho que investigar Eu não posso perder nenhum detalhe que tiver aqui por perto Uou, 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 uou Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Mano, por que que tá aparecendo? Ué, sumiu? Gente, vocês viram isso? Ó, mas se eu chegar um pouco mais perto Reparando muito bem Essas partículas são de lula Quando uma lula só tá tinta Aparece isso daqui Aqui, mano Por que que tá muito? Mas tipo assim, muito mesmo Eu não sei se é uma boa ideia Eu tô entrando aqui Mas aparentemente não tá acontecendo nada Mas eu tenho que confessar que é extremamente esquisito Mas isso talvez seja um sinal que a lula gigante tá por perto Tá, gente, andando pelos redores Eu não tô vendo nada Uou, uou, uou Calma aí, calma aí Eu tô vendo, eu tô vendo Calma aí, eu vou tirar print Tira print, tira print, tira print Mano, isso daqui não é possível Preciso chegar muito mais perto Vai, então, vai, então, vai Estamos chegando perto da lula gigante Olha o tamanho dela, véi Que bizarro Tá, calma aí Será que ela ataca? Eu não faço a mínima ideia Caraca, que isso, mano Esse bicho aqui é muito assustador Por que que ela tá girando de um lado pro outro? Tá, uou Ela tá se mexendo Não, não, não Ela tá indo pra cá, véi Não, não, não Ela tá vindo na minha direção Ai, véi Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Tá, alguém pode me explicar Por que eu não tô conseguindo nadar pra cima Mano, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo subir Eu não tô conseguindo me mover dentro do Minecraft E eu só tô vendo ela ali no fundo Ah, mano, não é possível Vai, então, sobe, mano Eu não consigo nadar Não, 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 não Eu tenho que alcançar aquela lula Não é possível Pô, já vim parar em um local totalmente diferente Mas se eu pausar o jogo Tá vendo essa opção de parar a gravação? Sim, eu tô usando um mod Onde eu consigo tá gravando tudo que eu tô fazendo E aqui tá a gravação lula gigante Nessa gravação eu vou ver realmente Aonde essa lula parou O problema desse mod é que ele demora muito pra carregar Enquanto ele não carrega eu já vou direto para o próximo gigante Eu encontrei esse site Onde tá escrito árvore gigante Se reparar bem essa imagem Dá pra perceber que realmente é uma árvore assim Bem grande Esse usuário tirou uma print Onde já tem árvores grandes em volta Mas o que chamou atenção é essa daqui do meio Mas uma coisa muito curiosa que ele escreveu sobre essa árvore É que ele percebeu que essa árvore tá ficando maior E ainda ele coloca aqui Eu não estou maluco Além disso ele diz que outras árvores estão mortas e cortadas Bom na própria imagem dá pra gente reparar que tem uma árvore que tá sem folha nenhuma Aparentemente essa daqui que tá na frente dele também E tem outra bem aqui no fundo E ele coloca que parece ser uma espécie de vírus E que o mundo dele já era E pra testar é claro Bora direto pro bioma de savana Nesse mundo temos que olhar todos os lados Pra perceber qual árvore é a maior Bom vendo aqui de vista Eu tô conseguindo ver que essa árvore aqui é muito mais muito grande Mas até então não tem nada de especial Até porque existe maiores ali do outro lado Bom pra quem não sabe existe alguns tipos de árvore E essa principal aqui da selva né Que é bem comum Ou a maior Que a gente consegue tá colocando quatro de uma vez E aí sim cresce uma árvore grande Mas pelo que eu sei é impossível tá crescendo uma árvore gigante Bom talvez eu possa fazer alguns testes Como por exemplo em vez de colocar quatro Eu posso tá colocando seis E aí sim a gente pode tá crescendo essa árvore Se eu tentar crescer ela Bom vai crescer só de um lado E bom se eu colocar ainda mais Dá pra perceber que não sai nada Não vai crescer nem árvore nenhuma Então eu chego a conclusão que aquela árvore gigante Ela possa ser fake Ou assim como essa Ela foi crescendo aos poucos E bom ficou de noite E até agora essa árvore por exemplo Tá no mesmo tamanho Bom eu observei outras também E elas não mudaram nada Bom então eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa cama Vou tá dormindo E pode ver se no dia seguinte muda alguma coisa Ah aquela árvore não mudou Essas também aqui do lado Mas a principal que a gente plantou Ah ela tá diferente? Ah gente eu não sei se eu tô aí Enganando minha cabeça Mas aparentemente tá um pouco maior Bom eu não sei Eu posso tá confundindo Até porque tem bastante árvores aqui do lado Mas quem sabe eu posso dar uma olhada aqui um pouco mais de longe Não tá normal Bom mas eu tenho uma ideia pra tá resolvendo isso Bem aqui do lado eu vou tá colocando blocos vermelhos Eu coloco aqui até o limite E bom se essa árvore crescer ou algo do tipo A gente vai perceber Gente infelizmente eu não consigo tá reparando todos os detalhes Bom e querendo ou não Eu nem sei se é verdade ou não Essa parada da árvore crescer Mas pra acelerar um pouco desse tempo eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o mundo aqui de noite novamente E deitar nessa cama Ovelha se você vê alguma coisa me avise Porque eu tô dormindo Tá beleza tudo tranquilo A gente dorme Bora ver qual é que é dessa árvore Bom realmente galera Tá tudo normal Não 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 Calma aí Que? Velho essa árvore aqui cresceu Gente essa daqui é a marcação que eu fiz E a árvore cresceu muito Uuuu a impressão minha Eu tô escutando um barulho de blocos quebrando Gente vocês estão escutando isso? Ah velho fala sério Bom aparentemente isso daqui era o vírus que ele tava falando A impressão minha é ele tá corroendo aos poucos o chão Cara mas por que que essa árvore tá fazendo isso? E por que que ela tá gigante desse jeito? Ah não eu não tinha reparado nisso Galera vocês estão vendo isso daqui? Mano tá muito mais muito bizarro Literalmente todas as árvores que estavam aqui do lado não tem mais folhas Assim como naquela imagem que a gente viu antes Que ao redor dela tinha algumas árvores sem folhas Só que tem algumas coisas que tão começando a me assustar Galera vocês estão reparando aqui os mobs? Assim os mobs estão muito mas muito parados Não é só essa vaca mas também tem essa vaca Aquela ali também Cara essa galinha vaca ovelha Tá tipo todo mundo parado desse mundo Bom aquele usuário não explicou que tinha mobs parados Ah calma aí agora eles tão se movendo? Ué agora eles tão se movendo? Não tô entendendo Ah calma aí o que que é isso? Ah tá isso daqui é um portão abandonado Onde tem um fogo aqui do lado Ah isso daqui é bem padrão até porque tem lava Só que eu não tô entendendo é por que que tem uma floresta bem aqui E esse fogo não se espalha de jeito nenhum? Bom eu tenho que confessar que isso é muito esquisito Porque qualquer tipo de fogo aqui por perto de mato ou madeira Que ia causar um incêndio gigantesco nessa floresta Com coisas estranhas tão começando a acontecer tudo por causa dessa árvore Gente calma aí Mano o que que é isso? Por que que essa árvore tá gigantesca desse jeito? Tá muito grande E uma coisa que eu tô percebendo aqui Quando eu tô chegando perto meu Minecraft tá começando a lagar Mano se liga só meu FPS tá caindo muito Mas muito mesmo Isso deve explicar o porquê ele disse Não consigo jogar mais Parece uma espécie de vírus E o mundo já era Ah mano fala sério já tá de noite E essa árvore ainda não tá parando de crescer E tá lagando muito meu mundo Tá eu tenho uma estratégia Eu vou tá pegando TNT E é claro vou colocar em volta de toda essa árvore Agora que eu reparei tem tocha de redstone Cara por que que tem tocha de redstone nessa árvore? Tá eu não tenho um tempo pra isso Eu preciso urgentemente tá explodindo essa árvore Não, 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 não Tá beleza Acende essas TNTs E agora sim eu não quero saber Essa árvore vai ser destruída por completo Nossa vai estar explodindo muito Só falta mais um pouco Ué Mas como assim? Mas que tela de erro é essa? Eu não acredito que o meu Minecraft deu erro Na hora que eu ia destruir aquela árvore Chegou a hora de ver pra onde aquela lula gigante foi parar Bom nessa hora eu fui dar uma olhadinha um pouco melhor Nessa fumaça de tinta de lula Cara aqui reparando assim um pouco melhor Realmente é muito mais muito assustador Mas eu realmente quero pegar a hora exata Onde aquela lula gigante apareceu Bom, porque até agora Pelo que eu tô vendo aqui embaixo não tem nada Então eu tava tranquilamente aqui no meu barco E calma aí Eu vi alguma coisa Ela tá aqui, ela tá aqui Tá, beleza Eu pauso a gravação E agora sim eu consigo tá me aproximando dessa lula Gente, vocês tão percebendo o tamanho que ela é? É um mob completamente gigante Comparado com essa pequena lula Ela chega até mesmo a atravessar os blocos Olha só o tamanho da boca Tenho quase certeza se eu continuasse mais um pouquinho perto dela Ela simplesmente iria me engolir Eu tava nadando naquela hora E do nada, bom, eu comecei a tomar dano E não conseguia mais nadar Eu tava quase não me movimentando mais Só que enquanto isso tava acontecendo A lula ficou muito mais muito distante Só que assim, chegou uma hora que ela tava indo pra alguma direção Não faço a mínima ideia de qual Tá, ela ficou bem parada por aqui Será que ela foi... Ué, ué, calma aí Ela só sumiu Pelo visto, infelizmente, eu nunca vou saber o que aconteceu com aquela lula Pra onde que ela foi e o que que ela faz Mas a gente viu que é muito, mas muito assustador Você conhece a lenda do Steve Gigante? Bom, segundo esse site, a aparência desse Steve é bem, mas bem assustadora Ó, se liga só, ele tem um olho totalmente escuro E ele tem muitas manchas de sangue Mas segundo esse site, o Steve Gigante é 100 vezes mais perigoso do que a Alex Gigante Ah, tem mais coisa nesse site Dá pra gente perceber que a primeira vez ele apareceu em 2021 Ou seja, é muito mais recente Até então, a versão que a gente tem que usar vai ser a 1.17.2 E essa daqui são algumas das imagens que a gente tem desse Steve Gigante Cara, tem essa imagem que não dá pra identificar muito bem Já tem essa outra que dá pra gente identificar que é o Steve Gigante Cara, olha só que assustador Ele apareceu no meio do nada numa caverna E essa daqui é o registro mais recente Onde dá pra ver muito bem que ele tá muito perto Então, primeiramente, eu já escolho aqui a versão 1.17 E vou criar um mundo chamado Steve Gigante Segundo o site, essa daqui é a seed que a gente tem que usar Coloco a seed que é muito, mas muito grande Mas tranquilo, vamos lá, criando o mundo Será que é muito difícil eu estar encontrando esse Steve Gigante? Aparentemente, saí num bioma que eu não vi em nenhuma parte do print E o print que eu tô falando é esse daqui Segundo o player que achou esse Steve Gigante Essa é uma pegada dele Uou, 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 calma aí Eu escutei uma explosão Ah, tá, isso daqui foi muito esquisito Galera, não sei se deu pra vocês ouvirem, mas teve uma explosão Cara, eu quero dar uma olhada pra ver o que que tem aqui embaixo Mano, pelo que eu tô percebendo, simplesmente não tem nada Mano, eu tenho que confessar que isso daqui foi muito, mas muito bizarro Mas continuando, eu tenho que procurar no lugar certo Até então, nesses biomas aqui, eu não vou encontrar nada Apesar de já ter acontecido uma coisa bem esquisita, mas pode ser um bug do Minecraft Segundo o site, existe três biomas onde ele aparece Que são os biomas de acássia, o pântano e o bioma de carvalho Tá, beleza, então vamos lá Eu coloco aqui, ó, barra, locate, bioma E a gente vai direto pra savana Bom, que no caso é um bioma de acássia Eu tenho que ficar muito esperto pra gente achar certinho onde tem aquelas pegadas Tá, isso daqui é uma pegada Ah, tá, aparentemente não tem essas aqui É bom observar todos, mas todos os cantos Mas assim, eu já tô um tempinho rodando por aqui, até agora eu não encontrei nada Então eu coloco esse mesmo comando Que me leva direto para o pântano Tá, beleza, esse daqui é o pântano E... Ah, tem que confessar que esse pântano aqui tá um pouco diferente Ele não é grande Eu acho um pouco mais difícil a gente achar as tais pegadas do estilo É, gente, tá começando a anoitecer e realmente não tem nada nesse pântano Até porque ele é um estilo gigante Então, se eu visse ele, ele estaria aparecendo, tipo, aqui na minha frente Bom, aqui do lado do bioma de pântano, a gente consegue estar encontrando o bioma de planície O bioma de carvalho Cara, olha o jeito que esse bioma aqui é grande Tá, dá pra perceber que tem uma montanha aqui do lado Tá, beleza Bom, eu não sei vocês, mas eu tô achando um pouco estranho essa formação de mundo Mas, querendo ou não, nada muito suspeito Tá, aqui na montanha, obviamente, já é o bioma Uou, uou, calma aí Isso daqui é aquela pegada? Tá, gente, essa geração de mundo aqui não é muito normal, não Mas, comparando com essa imagem, eu tô começando a achar que realmente é uma pegada Assim, não tá perfeitamente igual, mas é um buraco gigante Cara, será que o Steve gigante tá escondido atrás dessas montanhas? Querendo ou não, aqui tem os três biomas Que é o planície, o bioma de floresta e também o pântano Aquela suposta pegada foi a única pista que eu tive Mas, se eu falar pra vocês que eu tava errando em uma coisa Aqui no site oficial tá falando que a dificuldade tem que ser no Pacífico E eu ainda tô tentando entender o porquê que eu não coloquei no Pacífico ainda É, tenho que confessar que esse daí foi um erro meu Mas, se liga só, tá na dificuldade fácil Tá, então agora a gente coloca na opção Pacífico E creio eu que agora a gente consiga observar alguma coisa Ó, se liga só, aqui tem uma ravina Não tem nada, né, muito grande Tá, galera, isso daqui tem uma grande chance de ser feio E como eu não achei mais nenhuma prova sobre Eu vou deixar com vocês Será que o mito do Steve gigante é real? Será que essa pegada realmente é dele? Ou só uma geração maluca do Minecraft? Bom, eu não faço a mínima ideia Eu não vi nada Mas quem sabe você tenha visto Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada